Música Também, os dois na área, bem de trás do Júnior, batendo no gol, o Urso viu o desvio! Gol! Júnior Urso, gol do Corinthians! Gol! Clayson faz o cruzamento, a bola vem pro Bozel, arrumou de cabeça o Júnior Urso! Gol! Júnior Urso, gol do Corinthians! A bola na rede não valeu e vem de novo com o Clayson, deu uma gingada, foi pro fundo, cruzamento agora vai pro gol! 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 Júnior Urso, gol do Corinthians! As duas torres, a bola na área, cruzamento, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Atrás, Clayson, olha a tabela, saiu a tabela, bola pra dentro! Gol! Do Corinthians! Júnior Urso! Vai pro Janderson, vai encarar ali o Tinga, tentou o lançamento pro meio da área, o Urso! Gol! Do Corinthians! Júnior Urso! A chance aí do contra-ataque do Pedrinho, bola enfiada pro Gustavo, Marquinhos sai na cobertura, vai passando aqui o Júnior Urso, linda bola pra ele, chegou de frente, vem o goleiro, a batida! Gol! 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 Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Júnior Urso! Gol! Tailor! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri